Fala pessoal, Super Poker de volta aqui do NPS Grand Final Estou com o Marcelo Cunha que vai contar pra gente uma mão que ele jogou no High Roller Marcelo, como é que foi a mão? Não foi assim, o blind é mil dois mil, é a última mão do dia classificatório A mesa já não quer mais jogar, roda em gap E o fio tá no small, que é um jogador de São Paulo Eu sei que ele é um jogador muito bom E ele completa o small Eu tenho 75 mil fichas, que é 35, 36 blinds Eu faço 3x e-mails, 7 mil ele paga Aí o flop bate 987 com duas cartas de ouro Ele check, eu tenho o rei valete, o rei de ouros Eu sei por dar check no flop, pra tentar realizar a equidade E eu tenho um backdoor de ouros O turn dobra o 8, formando dois brush draws Em espadas e em ouro Aí ele libera 14 mil Eu penso pouco do call na mão Lógico que eu posso estar ganhando muitas vezes ainda Aí no river bate um ice Ele tanca bastante, bastante, bastante tempo Bate o ice de ouro Ele tanca bastante tempo e me coloca em a wing Aí eu comecei a pensar no range de limping call dele E qual valor que ele teria pra fazer isso, né Possível flush, mas eu não acredito que ele chovaria os 25 blinds Depois que por ser a última mão e a pressão de passar Eu pensei bastante na mão Usei meu time bank E eu consegui ele encaixar em mais blechos do que de valor E eu dei call de rei valete e raio e era bom Ele tinha rei com 4 espadas É, quando você fala que você encaixa mais ele em range de blefe do que de valor Quais range de blefe você acha que ele faz isso? É, o limping call é muito as cartas naifadas com figuras, né Que eles dão esse limping call do small, né O cara que ele tinha no caso era o rei com 4 espadas, né Eu pensei que podia ser um dama 6, um valete 6 Tanto do flush draw que tinha no turn Quanto do missus, do flush draw também E nesse a wing no river ele polariza demais a mão, polariza demais Eu comecei a pensar que podia ter algumas mãos que eu tô perdendo pra blefe ainda, né Só que acho que ele não jogaria assim os barifachos O rei dama ele não vai jogar assim Então, meu irmão virou um catch-bluff, um river E acertei o foco pra conseguir passar bem no turnê Ele chegou em décimo ainda Passou e foi pra frente É uma jogada muito boa dele, né Porque ele pôr muita pressão em mim É difícil pagar até com o ar, né Mas, graças a Deus acertamos esse foco pra passar por dia 2, né É isso aí, galera Mais tarde voltamos com mais informações aqui do NPS Grandfine